Primeiramente, seja muito bem-vindo e segundo, abre o teu coração, porque tem uma revelação dos céus pra tua vida. Você não sairá daqui sem resposta, você não sairá daqui sem direcionamento, você não sairá daqui sem ouvir a voz de Deus. Deus falará contigo de uma forma linda, tremenda, sobrenatural e te direcionará naquilo que você talvez aí sabe, não tinha, não sabia por onde ir, não sabia que caminho seguir, não sabia o que fazer e pode ter certeza de uma coisa. Deus é poderoso, Deus é poderoso pra lhe guiar neste lugar, Deus é poderoso pra fazer na sua vida aquilo que você não tinha condição nenhuma de operar. Deixa eu profetizar sobre você que um fluxo novo vai te alcançar, deixa eu declarar sobre a tua vida que coisas novas vão se realizar, um novo tempo pra você aí vai chegar. Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, não desanima não, não se inquieta não, não fica com teu coração aflito, porque estou eu trazendo um fluxo novo, porque eu estou trazendo um tempo novo, porque estou eu trazendo coisas novas pra tua vida. É o que Deus manda falar pra você aqui agora, tem alguém que estava orando a Deus, você está comigo aqui, você está ouvindo essa palavra aqui e Deus manda dizer pra você aqui nesta hora, você estava orando e pedindo novidade, você estava orando e pedindo um tempo novo, você estava orando e estava falando, Deus eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver as coisas mudando, você pediu a Deus essa mudança, você pediu a Deus essa transformação, você pediu a Deus sabe, esse tempo novo e Deus manda dizer que um tempo novo pra você chegará, parece impossível, não é? Parece completamente distante do alcance das tuas mãos, tem coisas que estão tão travadas, tão bloqueadas na tua vida, que a tua vontade é de desistir, que a tua vontade é de parar, que a tua vontade é de retroceder, que a tua vontade é de jogar tudo pra cima. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora, você não pode recuar, Deus manda dizer pra você aqui agora, você não pode desistir, Deus manda dizer pra você aqui nesta hora, você não pode levantar a bandeira branca, troféu de vitória é o que Deus tem pra te entregar. Olha só o que Deus trouxe ao meu coração pra tua vida, Deus manda falar assim pra você, um fluxo novo vai te encontrar, um fluxo novo acontecerá, Deus manda dizer, você vai ver coisas voltando a fluir aí, você vai ver coisas começando a se desenrolar de uma maneira diferente aí. Deus manda dizer pra você, descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque estou eu trabalhando dentro do teu cenário, porque estou eu trabalhando dentro da tua história e o inferno não prevalecerá, o inferno não prevalecerá, levanta a tua mão que eu quero declarar a queda do inferno, levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar, quebra de ferramenta do inimigo, eu quero profetizar, o inimigo está sendo completamente repreendido, eu quero profetizar sobre você aqui agora, eu quero declarar sobre você aqui nesta hora, pra glória do nome do nosso Deus, o inimigo está caindo por terra. Eu sei que às vezes o ataque está tão grande aí na tua vida, sabe, que falta uma paciência, tem alguém que está aqui comigo que sabe, você entrou numa situação onde há uma impaciência tão grande, onde há uma inquietude tão grande, que tem horas que você olha e diz assim, Deus eu não vou suportar, Deus eu não vou aguentar, Deus eu estou cansado demais, parece que tudo que eu faço está indo por água abaixo, parece que tudo que eu me dedico está sendo frustrado, e Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, um fluxo novo eu vou te entregar, um tempo novo eu vou colocar nas tuas mãos, descansa o teu coração, porque haverá uma novidade de vida aí onde você está, Deus manda falar pra alguém que estava pedindo uma nova história, Deus manda falar pra alguém que estava pedindo um novo tempo, Deus trouxe você até aqui, pra dizer assim, um novo tempo eu irei te entregar, um novo tempo eu irei colocar nas tuas mãos, e irei mostrar, que não é pela tua vontade, não, não é do teu jeito, não, mas é do jeito que o céu determinou, é o que Deus ele manda te entregar, vai ter surpresas neste lugar, coisas que pareciam que não iam mais acontecer na tua vida irão acontecer, coisas que pareciam que não iam mais se solucionar, Deus manda dizer, te prepara que estes dias, estes dias, estes dias, os dias que estão por vir, será de grande surpresa na tua vida, será, sabe, de grande realização dentro da tua história, Deus trouxe você até aqui pra dizer, levanta aí a tua cabeça e aquieta o teu coração, que eu estou trazendo um fluxo novo, a Bíblia diz, queridos, que um certo dia, havia reis passando por um lugar, acabando a água, não tendo eles, a Bíblia diz, que os reis passando por aquele lugar, não tendo eles, como dar de beber aos seus animais, eles não sabiam mais o que fazer, eles sabiam que a caminhada ainda era longa, e ainda havia uma guerra pra lutar, porém, eles estavam com sede, e sem ter de onde tirar água dentro daquele vale, você está entendendo? Não tinha provisão, tem horas que a gente está assim, em uma caminhada, que a gente sabe que vai ter guerras a serem lutadas, porém, nós também sabemos que não há nas nossas mãos o recurso que nós precisamos pra obter vitória dentro da história, tem alguém que está comigo aqui, que está dentro desta situação, tem alguém que está passando por isso aqui agora, você está dizendo, Natália, eu estou passando exatamente por isso, eu sei que ainda tem uma guerra a ser guerreada, eu estou num trajeto, eu estou numa trajetória, mas a sensação que eu tenho por muitas vezes é que eu serei envergonhado dentro desse cenário, porque está faltando, está faltando o recurso que eu preciso pra continuar, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida, você que estava clamando a Deus por recursos pra continuar, você que estava clamando a Deus por recursos pra prosseguir, você que estava clamando ao Senhor por recursos, eu quero declarar sobre você aqui agora, pra glória do nome do nosso Deus, você verá, Senhor movendo na tua vida, pra glória do nome do Senhor Jesus, você verá, Deus abençoando a tua história e colocando nas tuas mãos o recurso que você precisa pra prosseguir, Deus colocando nas tuas mãos o recurso que você precisa pra avançar, você não vai ficar desanimado no meio do caminho porque algo está faltando, sabe por quê? Porque Deus acrescentará, levanta aí a tua mão, eu quero declarar um acréscimo de Deus chegando, levanta aí a tua mão, eu quero declarar a providência de Deus chegando, tem gente aqui que estava orando há pouquinho tempo dizendo, Deus eu preciso de providência, Deus eu preciso de providência, Deus eu preciso de socorro, Deus eu preciso Senhor, eu preciso que isso daqui aconteça na minha vida, eu não posso fazer por mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode, não é desse jeito? Então recebe a palavra profética e se é pra você, declara aí, eu tomo posse da palavra, eu tomo posse da palavra, eu tomo posse da palavra, declaro sobre você, a providência vai chegar, se é pra você, não fica só pra você não, já deixa aqui o teu like, envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa chegar até aqui e entender que Deus é Deus de providência, que vai vir provisão, que vai vir fluxo de bênção, que Deus está cuidando e que nada vai ficar incompleto no meio do caminho, recebe a palavra profética, pra glória do nome do nosso Deus, Arine, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar meu amor, eu quero profetizar, haverá restauração, eu quero declarar, haverá restituição, Deus cuidará sim, e Deus manda dizer pra você, descansa o teu coração, porque estou cuidando de ti neste lugar, descansa o teu coração, porque onde o inimigo pensou que iria te afligir, pra te destruir, Deus te dará um testemunho pra contar, é o que Deus manda falar, recebe a palavra profética, pra glória do nome do Senhor Jesus, que eles é tremendo, Deus trouxe pessoas até aqui, pra dizer assim, não é o final da tua história, levanta aí a tua mão, Nayara, levanta aí a tua mão, eu quero declarar, eu quero profetizar, não é o final da tua história, eu quero profetizar, que aquilo que é o desejo do teu coração, você alcançará, vai ter festa, papai está dizendo assim pra você, vai ter realização, Deus manda dizer assim pro teu coração, vai ter concretização, nada vai ficar incompleto, e nada ficará pela metade, Deus manda dizer que o que estava faltando, ele enviará pra você, viu, eu vejo Deus acrescentando algo na tua vida, que vai fazer com que você viva uma nova história, que vai fazer com que você viva um novo tempo, então descansa o teu coração e confia, Deus não deixa nada pela metade, Deus não deixa nada pela metade, e Deus manda dizer pra você que agora vai ser completo, a obra vai ser completa, a alegria vai ser completa, o teu milagre vai ser completo, aquilo que Deus tem pra fazer na tua vida, vai ser completo neste lugar, queridos, Deus trouxe pessoas até aqui, pra dizer, tá pensando que não vai acontecer, só porque até aqui, as coisas tem se complicado na sua vida, tá pensando que não vai chegar, porque até aqui você tem enfrentado obstáculos, que tem tentado te paralisar, tá pensando que você não viverá, um novo tempo, porque parece que a mesma história pra sempre se repetirá, você não tem ideia do plano e do projeto de Deus pra tua vida, você tá entendendo o que Deus tá falando aqui pra você, você tá entendendo, declara, eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo a palavra, glórias a Deus, o Senhor é contigo, descansa aí o teu coração, Priscila, obrigada, meu amor, obrigada por estar sempre juntinho, sempre ser canal de bênção sobre a minha vida, gratidão pela sua oferta via Pix, declaro dez cem mil vezes mais sobre ti, profetizo prosperidade nas obras das tuas mãos, naquilo que você fizer, que Deus te guie em tudo, e que não deixe nenhum mal te atingir, que haja uma blindagem espiritual sobre as tuas finanças e sobre o teu lar, é o que eu declaro sobre você aqui agora, pra glória do nome do nosso Deus, glória a Jesus, queridos, deixa eu agradecer a todos, que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix, muito obrigada, você não é constrangido e nem obrigado a nada, mas pra quem entende, a lei da semeadura, sabe que quando a terra é boa, a semente prospera, então muito obrigada, que Deus abençoe muito você, pra quem está aqui nas redes sociais, onde eu não consigo deixar fixo pra você, no primeiro comentário, como em outras redes, e você também deseja, ser mantendedor dos nossos encontros, me dando condição de estar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias, de domingo a domingo, sempre com uma palavra, sempre com uma oração, em prol da sua vida, muito obrigada, pra quem tem o desejo de ser abençoador da minha vida, e mantendedor dos nossos encontros, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus seja contigo hoje e sempre, glórias a Deus. Queridos, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos diz, que lá estava, os reis, sabe, onde um deles era Cabe, e a Bíblia diz, queridos, que eles estavam passando aquele deserto, aquele deserto, aquele vale, sabe, aquela trajetória, onde não tinha nada, não tinha recurso, não tinha de onde tirar, você está entendendo? Não tinha como, como suprir a necessidade, e a Bíblia diz, e a Bíblia fala, que eles, sentiram essa necessidade, e a Bíblia também diz, que de repente, eles tiveram uma ideia, vamos chamar um profeta, para profetizar, vamos chamar, sabe, um profeta, para profetizar, para nos dar direcionamento, por qual lugar, nós devemos passar, ou deveremos ir, e a Bíblia diz, queridos, que eles entenderam, que no deserto, olha só, eles entenderam, que no deserto, não tinha, atitude mais segura, do que a de buscar a Deus, no vale, não tinha atitude mais segura, do que buscar o Senhor, você está entendendo? Eles entenderam isso, deixa eu falar aqui, uma coisa para você, não é o lugar, que nos dá segurança, não é o lugar, geográfico, mas é o nosso lugar, espiritual, você está entendendo? O que nos dá segurança, não é o nosso lugar, geográfico, porque você pode, estar passando, até pelo vale da sombra da morte, mas se você, tem a certeza, que o Deus, do Salmo 23, caminha com você, você avança, você está entendendo? Você está entendendo? Deus trouxe alguém até aqui, para dizer assim, eu sou contigo neste lugar, eu sou contigo, aí onde você está, Deus trouxe pessoas, para falar, daqui a pouquinho, prepara o teu coração, porque vou eu te surpreender, porque onde você não tinha, até mesmo onde estava faltando, eu irei acrescentar, é o que Deus, ele manda falar para você, aqui nesta hora, é o que Deus, ele manda dizer para você, aqui neste exato momento, descansa aí o teu coração, e aquieta-te, na minha presença, porque eu não vou deixar você, abandonado, eu não vou deixar você, desamparado, não, ao contrário, Deus manda dizer para você, que vai ter resposta, dentro do vale, Deus manda dizer, que vai ter resposta, dentro da situação, Deus manda dizer, que vai ter resposta, para a tua vida, neste lugar, descansa aí o teu coração, e aquieta a tua alma, porque Deus te guiará, Deus manda dizer, não há lugar mais seguro, para você estar, do que a presença, do teu Deus, aí você pode passar por vale, você pode passar por deserto, você pode passar por provação, você pode passar por perseguição, nada disso te destruirá, eu quero declarar sobre você, Gisele, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, porque eu vejo um grande projeto de Deus, que está por chegar, só que o inimigo está tentando confundir a tua mente, ele está tentando fazer com que você, não consiga decidir, não consiga escolher, não consiga entender, o que Deus tem para você, só que Deus manda dizer, que por estes dias, Deus manda falar para você, que por estes dias, ele vai começar a te revelar, te dando visão, discernimento, e eu vejo um equilíbrio emocional, que o Senhor sobre a tua vida trará neste lugar, levanta a tua mão, e recebe para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo, Jaqueline, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, deixa eu declarar sobre a tua vida, Deus manda falar assim para você nesta hora, aquilo que os teus olhos não viram, verá, viu, aquilo que o teu olho não viu, enxergará neste lugar, porque Deus manda dizer, que está trazendo a existência, o que não existia, eu vejo uma tristeza profunda dentro da tua alma, eu vejo uma angústia profunda dentro do teu coração, a ponto de por muitas vezes você falar, Deus, Deus, eu estou frustrada, eu estou cansada, porque eu não consigo ver saída, eu não consigo ver possibilidade, eu não consigo ver reviravolta, só que Deus te trouxe até aqui, para dizer que a tua história será completamente mudada, tu crê, eu vejo a tua vida mudando como da água para o vinho, Deus manda dizer assim para você, que ele vai fazer limpeza, tem gente que Deus vai soprar para longe, mas tem gente que Deus vai te apresentar, viu, eu vejo Deus te apresentando pessoas, eu vejo Deus cuidando de ti, e Deus manda dizer assim para você, descansa aí o teu coração, e aquieta-te na minha presença, porque estou colocando as mãos sobre a tua vida, para te honrar, é o que Deus, ele manda te falar, ele te honrará, você viverá uma nova história, onde parecia que você não seria feliz, eu vejo Deus enchendo o teu coração de alegria, viu, recebe a palavra profética, para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo, deixa eu falar, os reis estavam atravessando, este período de vale, de deserto, eles estavam atravessando, esse espaço geográfico, e ali estava Cabe e Josafá, e a Bíblia diz que Josafá, entendendo das coisas dos céus, entendendo da intimidade com Deus, ele disse, é melhor a gente chamar um profeta, para profetizar, é melhor a gente chamar um profeta, para profetizar, e a Bíblia diz, queridos, que quando, ele chama o profeta, o profeta chega e diz assim, se fosse por causa de Acabe, eu nem aqui estaria, mas por causa de ti, Josafá, por causa de ti, estou aqui, para ajudar, deixa eu falar aqui uma coisa, por amor de ti, olha só, por consideração a você, algumas pessoas, vão colaborar, em projetos grandiosíssimos, você está entendendo, por amor de ti, consideração a tua vida, algumas pessoas, vão se dispor, papai está dizendo assim, prepara o teu coração, por causa da tua presença, em um determinado lugar, Deus vai abençoar lá, recebe a palavra, toma posse, para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus manda dizer assim para você, por causa de ti, por causa da tua pessoa, por causa da tua presença, Deus vai abençoar um lugar, não era por causa de Acabe, Acabe não tinha temor a Deus, Acabe não andava com Deus, porém Josafá, ele tinha temor a Deus, e andava com o Senhor, e por causa de Acabe, o profeta decidiu colaborar, tem gente querido, que vai investir em lugares, por causa de você, tem gente que vai ajudar, em situações, por causa de você, Deus manda dizer assim, que ele vai colocar pessoas, com uma consideração, tão alta pela tua vida, que vai somar no projeto, que vai ser bênção, na tua vida, e na vida de outras pessoas, que talvez nem mereceriam, mas por causa da bênção, que está sobre você, vai transbordar lá, levanta aí a tua mão, Raquel, deixa eu declarar, sobre a tua vida, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar, sobre você aqui agora, eu quero declarar, que em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, que em nome do Senhor Jesus, você verá, Deus movendo na tua história, Deus movendo na tua vida, e Deus fala para você, aqui e agora, não, não desiste não, porque eu vou colocar pessoas, para somar no teu projeto, eu vou colocar pessoas, para ser bênção na tua história, eu vou colocar pessoas, que consideração, terão com a tua vida, e você irá, ver Deus tocando no coração delas, e elas irão colaborar, com planos e projetos, que sozinho, você não ia conseguir executar, você está entendendo, o que Deus está falando aqui, para você, recebe, a palavra profética, para a glória do nome, do Senhor Jesus, que eles é tremendo, o cuidado, mover e o agir do Senhor, é tremendo, o cuidado, mover e o agir de Deus, Deus trouxe pessoas, até aqui, para dizer assim, ei, eu estou fazendo, na tua vida, eu estou fazendo, na tua história, eu estou trabalhando, na tua caminhada, o inferno, não vai prevalecer, não, porque eu coloco, pessoas, para somar, no teu plano, no teu projeto, você está entendendo, você está entendendo, Isabelle, levanta aí, as tuas mãos, você não está sozinha, não, eu vejo você, em uma guerra, muito grande, eu vejo você, em uma guerra, tremenda, só que Deus, manda dizer, para você, que agora, descansa o teu coração, e confia, porque eu estou fazendo, na tua vida, o que você não pode fazer, neste lugar, estou cuidando, de ti, de uma maneira, muito linda, o inferno, que pensou, que estava colocando, o ponto final, de mãos vazias, voltará, e gente, que pensou, que iria ver, o teu fracasso, e a tua derrota, dentro desse cenário, vai ter que, contemplar, o mover, e o agir, de Deus, neste lugar, recebe, a palavra profética, para a glória, de Deus, que eles, é tremendo, o cuidado, dos céus, é tremendo, o cuidado, de Deus, Deus, Deus trouxe pessoas, até aqui, para dizer assim, estou movendo, na tua vida, estou trabalhando, na tua história, estou eu, fazendo o que você, não pode fazer, e a Bíblia diz, que chamaram o profeta, quando o profeta, chega, para orientar, dentro daquele vale, dentro daquele deserto, ele olha e diz assim, vim por causa de Josafá, se fosse por causa de Acabe, nem aqui, eu pisaria, você está entendendo, tem gente, que vai ser abençoado, por causa de você, tem gente, que vai receber, ajuda, de outras pessoas, por causa que você está lá, tem gente, que pode até não saber, agradecer, você está entendendo, porque é, tem gente ingrata, mas Deus manda dizer, tem gente, que vai ser abençoado, por causa de você, a tua presença no lugar, atrai as bênçãos de Deus, a tua presença no lugar, atrai as coisas de Deus, você está entendendo, eu quero declarar, eu quero declarar, que tem ambientes, que vão ser completamente, modificados, porque você está lá, você lembra do profeta, no vale de ossos secos, você lembra, era um vale de ossos secos, até o profeta chegar, quando ele chegou, ele virou um quartel, com soldados de pé, preparados para a guerra, fortalecidos, saudáveis, fortificados, estruturados, é o que a Bíblia vai dizer, um exército grande e extremo, você está entendendo, grande e extremo, querido, não era só em quantidade, não, era em potencial, você está entendendo, grande e extremo, quando a Bíblia diz, e o vale de ossos secos, e de repente se levantou, um exército, grande e extremo, não está falando só de quantidade, está falando de potencial, Deus manda dizer, que por causa da tua presença, em determinados lugares, até o potencial, está sendo elevado, até o patamar, está sendo elevado, até o nível, está sendo elevado, por causa que você está lá, Deus vai abençoar um ambiente, por causa da tua presença, então por mais, que seja difícil e complicado, Deus manda dizer, mantenha o bom ânimo, porque eu sou Deus, que te surpreendo, onde você está, você crê nessa palavra, levanta aí a tua mão, Júlio, levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar aqui, sobre a tua vida, eu quero declarar, que em nome do Senhor Jesus, você verá Deus, movendo dentro desse cenário, Deus fazendo aquilo, que você não poderia fazer, Deus manda dizer, que te surpreenderá, neste lugar, eu vejo algo, que Deus vai colocar as mãos, para potencializar, Deus manda dizer, que os resultados, serão melhores, do que o que você poderia imaginar, recebe, Fabiana, levanta aí as tuas mãos, meu amor, Deus manda dizer, por muitas vezes, você precisa, fazer um esforço, mais do que o que você, imaginaria, por muitas vezes, você precisa fazer renúncias, que pouca gente entenderia, só que Deus manda falar, que tudo que você está fazendo, neste lugar, será recompensado, tudo que você está fazendo, neste lugar, será completamente, trabalhado, porque Deus manda dizer, que tem propósito, com aquilo que você está fazendo, tem propósito, com a maneira, que você está se conduzindo, ele tem propósito, continua, vão tentar te parar aí, viu, vão tentar te deter, mas Deus manda dizer, para você, aqui agora, tem providência, dos céus, chegando para você, Deus manda você, continua, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, que eles, é tremendo, é tremendo, a Bíblia diz, a Bíblia nos fala, que de repente, o profeta, chegando lá, percebendo a gravidade, da situação, por que Natália, a gravidade? Porque eles não estavam, só atravessando um vale, ou um deserto, um período escasso, um território geográfico difícil, eles não estavam, somente atravessando, eles estavam indo, para uma guerra, queridos, eles já iam chegar, na guerra fragilizado, sem ter o que beber, eles já iam chegar, na guerra, vulneráveis, imagina, atravessar um vale inteiro, sem água, um deserto inteiro, sem água, aqueles que conseguissem chegar, chegariam debilitados, ou seja, é a mesma coisa, de entender, que eles estavam, caminhando para o matadouro, que eles estavam, indo para a sua própria sentença, de morte, não é desta maneira? Só que, quando eles chamam o profeta, naquele lugar, a Bíblia vai dizer, que, haverá, uma estratégia, sendo dada, para mudar, esse percurso, eu quero declarar, sobre pessoas, aqui agora, Deus te dará, estratégia, para mudar, percurso, Deus te dará, estratégia, para te fortalecer, no caminho, você não pode, enfraquecer aí, porque ainda tem, uma guerra, para vencer, e Deus manda dizer, que você vencerá, Deus manda dizer, assim, para você, nesta hora, você não pode, baixar a cabeça agora, porque ainda tem, muita coisa, para você conquistar, e Deus manda dizer, que você conquistará, você está ouvindo, Tatiane, levanta aí, as tuas mãos, levanta aí, as tuas mãos, deixa eu declarar, sobre você, aqui agora, deixa eu profetizar, sobre a tua vida, aqui nesta hora, para a glória, do nome do nosso Deus, você vai atravessar, todo esse percurso, você vai atravessar, toda essa trajetória, e você vai chegar, onde precisa chegar, para obter, vitória, do outro lado, para a glória, do nome do nosso Deus, Deus manda dizer, não, você nem vai ficar parada, no meio do caminho, nem vai ficar, cabisbaixo, nem vai desistir, porque é isso, que o inimigo espera, de você, Deus manda dizer, você vai avançar, você vai prosseguir, é o que Deus manda falar, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, glória a Jesus, o Eric colocou assim, missionária Natália, que Deus continue sempre, abençoando, a sua vida, e sendo benção, na nossa vida, que Deus abençoe, seu ministério, amém, amém, meu irmão, que Deus abençoe muito, você e a sua casa, que Deus seja contigo, hoje e sempre, eu quero declarar, eu quero profetizar, toda sorte de benção, sobre a sua vida, eu quero declarar, que Deus é contigo, neste lugar, que todo projeto do inferno, arquitetado e tramado, contra você e tua casa, não prosperará, viu, levanta assim a tua mão, que eu quero declarar, prosperidade nas tuas mãos, eu quero declarar, prosperidade na tua vida, eu quero declarar, milagre, dentro da tua história, para a glória, do nome do nosso Deus, recebe, a palavra profética, em nome do Senhor Jesus, a Michelle colocou, testemunho, você disse, que eu receberia, um presente de Deus, e eu consegui fazer a minha, e eu consegui fazer a minha laje, estou muito feliz, que Deus continue te usando muito, te amo, amém, meu amor, também amo muito sua vida, viu, fico feliz, pela sua conquista, fico feliz, pela sua vitória, fico feliz, pelo que Deus, tem feito na sua vida, prometido e cumprido, eu sei que mais promessas virão, mais cumprimento de promessas virão, Deus fala, para você, que mais coisas, ele fará neste lugar, viu, muito obrigada, por me deixar saber, o que Deus já fez aí, e me alegrar junto com você, por este presente dos céus, que Deus te deu, glórias a Deus, queridos, deixa eu declarar, uma coisa sobre você, o Espírito Santo, colocou uma palavra, no meu coração, e eu quero transmitir, para o teu agora, você recebe, declara, eu recebo a palavra, você recebe, eu quero declarar, sobre você nesta hora, declara aí, eu recebo a palavra, eu quero profetizar, que aquilo que hoje, é só um desejo do teu coração, vai ser algo concretizado, realizado, e uma vitória, que estará muito em breve, nas tuas mãos, aquilo que hoje, é só um desejo do teu coração, se transformará, em uma grande realização, na tua vida, Deus será contigo neste lugar, recebe aí, vai, Deus é contigo, aí onde você está, toma posse, para a glória do nome do Senhor, Deus manda dizer, para você aqui agora, não, não desanima não, não enfraquece não, porque o que está, no teu coração, encontrará concretização, eu quero profetizar, em nome de Jesus, o sonho será realizado, o sonho será realizado, o sonho será realizado, recebe, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, pode parecer impossível, hoje para você, pode parecer distante, das tuas mãos hoje, pode parecer, sabe, que é inalcançável hoje, mas Deus manda dizer, que ele te surpreenderá, mas Deus manda dizer, que ele fará sim, acontecer neste lugar, descansa o teu coração, porque daqui a pouquinho, você vai ter, milagre para contar, Vilma, muito obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix, declaro 10, 100 mil vezes mais, sobre a tua vida, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus seja contigo, que em nome do Senhor Jesus, todo o plano do inferno, e até mesmo, obra do mal, palavra contrária, palavra de maldição, que foi lançada, contra aquilo que é teu, que te pertence, eu quero declarar, cai por terra, todo o mal está sendo quebrado, todo o mal está sendo desfeito, e mais uma vez, Deus está glorificando o nome dele, através da sua vida, eu vejo uma grande vitória, que vai chegar, viu, eu vejo uma grande vitória, uma vitória, que vai ser um marco, dentro da tua história, um divisor de águas, vai marcar um antes e um depois, não é algo pequeno não, é algo grande, Deus manda dizer, que essa vitória, ele te entregará, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, Silvia, levanta aí as tuas mãos, meu amor, levanta aí as tuas mãos, obrigada pelo teu superchat, te profetizo sobre você, que em nome de Jesus, na sua vida profissional, você vai ver o mover do Senhor, na sua vida profissional, você vai ver o mover de Deus, declaro sobre você aqui agora, que não haverá, não haverá prejuízo, em relação aos teus sonhos, planos e projetos, porque eu vejo o inimigo, tentando diminuir, sonhos na tua vida, planos e projetos na tua história, só que Deus manda dizer para você, não será diminuído, não será subtraído, Deus manda falar para você, nesta hora, que naquilo que ele tem te prometido, com riqueza de detalhes, será realizado, todo o projeto será concluído, é o que Deus manda falar, o sonho será concretizado, por completo, Deus manda dizer, que nem uma vírgula do que ele te falou, ele retirará, descansa o teu coração, porque o que você não tem condição, hoje nas tuas mãos, Deus te dará, recebe a palavra em nome de Jesus, que eles, a Bíblia diz, que eles estavam passando por aquele lugar, não tendo água para beber, e sabendo que tinha uma guerra, ainda por enfrentar, quando chegasse onde deveriam chegar, eles perceberam que se continuassem assim, eles morreriam lá, eles iriam morrer ali, e o que que acontece, eles mandam chamar o profeta, para direcionar, para guiar, para que eles pudessem ouvir a voz de Deus, através de uma palavra, através de um direcionamento, e a Bíblia diz, que o profeta chegando lá, ele vai trazer uma revelação, para aqueles reis, que eles é tremendo, olha só, no versículo 16, diz assim, de segundo reis, de capítulo 3, segundo reis, capítulo 3, versículo 16, e lhe ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, querido, deixa eu te contar aqui uma coisa, a ordem de Deus, através do profeta, para aqueles que estavam buscando uma resposta, era, cava, cava, muitos poços, não poucos, cava, e sabe o que é interessante, a palavra de Deus vai nos falar, que, eles deveriam, cavar, só que, lembra que eles estavam com sede? Lembra que eles estavam em uma caminhada? Lembra que eles estavam, próximos a uma guerra? Talvez, um ou outro, pensasse assim, meu Deus, como que a gente ainda vai ter que cavar, no meio de tudo isso? Como que a gente ainda vai ter que fazer isso? No meio de toda essa pressão, no meio de todo esse cansaço, no meio de todo esse desgaste? Deixa eu falar aqui uma coisa, tem horas que Deus vai exigir de nós, em situações, posicionamentos, que a gente não vai entender, mas vai ter que obedecer, sabe? Deus vai mandar você começar algo em tempo de crise? Deus vai mandar, sabe, você se posicionar, em tempos complicados? Deus vai mandar você iniciar, coisas, que você deixaria para um tempo mais favorável, e Deus está dizendo, é agora, faz, faz no vale mesmo, Natália, quando eu sair do vale eu faço, não, faz no vale mesmo, Natália, quando eu sair da prova eu começo, não, faz na prova mesmo, Natália, quando eu terminar isso, eu concretizo, Deus manda dizer, concretiza no meio de tudo isso daí mesmo, Deus é especialista, querido, em nos fazer começar algo, quando parece que a gente está no meio do caos, no meio da crise, parece que está tudo contrário, não é desse jeito? Deus é especialista, em nos fazer, iniciar coisas que nós jamais faríamos se ele não mandasse, levanta aí a tua mão, vai, Rosiane, levanta aí as tuas mãos, Deus manda dizer que no meio do caos ele é contigo, Deus manda dizer que no meio do caos ele faz você começar coisas novas, ele faz você viver coisas extraordinárias, coisas que talvez você não viveria em outro tempo, em outro cenário, Deus manda dizer assim para você, não tenha medo, não tenha medo de começar, porque você começa coisas que o Senhor te dará condição de finalizar, e no final de tudo você ainda terá vitória para contar, você está entendendo? Então não tenha medo, Deus manda dizer apenas avance e faça o que precisa ser feito, que eu sou contigo, aí onde você está, a Bíblia diz, que a ordem era para cavar, imagina os mais preguiçosos, porque toda, toda, sabe, todo grande grupo tem, até os pequenos tem, não é? Imagina os mais preguiçosos, olhando e falando assim, não, cavar no vale, que loucura é essa? Vamos gastar energia que a gente poderia utilizar para andar mais um pouco, e talvez achar água lá na frente, a gente vai usar essa energia agora, para cavar, no meio do nada, onde não tem previsão de chuva, onde nós não temos aqui, nenhuma nascente próxima, não tem, não tem sentido fazer isso, ai, eu não quero cavar não, sabe, sempre tem os que vão tentar desanimar, sempre tem os que vão buscar o lado negativo, sempre tem, aqueles que vão buscar os defeitos, sabe, da situação, para tentar te paralisar, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, deixa eu falar aqui algo, ei, não temas em fazer o que Deus te mandou, porque para criticar, para apontar, para falar, para tentar destruir, para tentar entristecer, para tentar paralisar, não falta, você está entendendo, mas cavar o poço contigo, ei, são poucos, mas faça, você não precisa de muito, você precisa de poucos e bons, tá, você precisa de poucos e bons, para fazer muito com você, a Bíblia diz que eles deveriam cavar poços, e muitos poços, e a Bíblia diz, que eles começaram a cavar, só que tinha, algo interessante, na fala do profeta, no versículo 17, de 2 Reis capítulo 3, que diz assim, Sabe o que ele estava dizendo? não fica esperando sentir o vento soprar, para entender que chegou a hora de cavar, não, não fica esperando o céu, se cobrir com nuvens, carregadas, para imaginar que a chuva vai descer, e vai encher o poço, que vocês estão cavando, não, porque eu vou trazer, de onde vocês não podem imaginar, deixa eu falar aqui uma coisa, o natural seria o que? o natural seria vir, querido, não é da chuva, o natural seria, sabe, um vento soprar, formar ali as nuvens, naquele lugar, e de repente descarregar, e chover enchendo o vale, era o natural, que poderia acontecer ali, só que Deus ia fazer, de uma maneira diferente, eu quero declarar sobre você, que Deus vai fazer na tua vida, vai ser feito, de uma maneira diferente, o que Deus vai fazer na tua vida, vai ser feito de uma maneira surpreendente, está ouvindo Camila? levanta aí a tua mão, eu quero declarar sobre você aqui agora, sim, vai ter surpresa, sim, vai ter surpresa, Deus manda dizer para você, aqui nesta hora, Ele te surpreenderá, Ele surpreenderá você, neste lugar, e Deus fala para você, vai chegar coisas, nas tuas mãos, que você vai olhar e vai dizer, Deus, nem sentir vento, nem vir chuva, mas o Senhor trouxe, aquilo que eu precisava, para eu continuar, é o que Deus manda te entregar, recebe, toma posse, para a glória do nome do Senhor Jesus, que eles é tremendo, quando Deus quer fazer, Ele faz assim, eu quero declarar sobre vida de pessoas, aqui agora, se é para você, declara, essa palavra é para mim, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, deixa Deus te usar, Deus manda dizer, que Ele vai trazer a providência, para a tua vida, de lugares que você agora, não consegue imaginar, Deus vai trazer a providência, para as tuas mãos, de lados que você agora, não consegue enxergar, mas continua obedecendo, o direcionamento que Deus te dá, continua perseverando, naquilo que Deus, naquilo que Deus tem falado, ao teu coração, porque Deus manda dizer, para você aqui agora, você verá, a providência, chegando na palma da sua mão, você está crendo, você está crendo, então declara, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, Joana, muito obrigada, meu amor, obrigada pelo teu superchat, declaro 10 mil vezes mais, sobre a tua vida, que o Senhor seja contigo, hoje e sempre, que o Senhor te abençoe, de forma poderosíssima, a Carmen colocou, oferta de gratidão, meu amor, obrigada por ser canal de bênção, sobre a minha vida, viu, profetizo 10 mil vezes mais, sobre você, gratidão por ser mantendedora, dos nossos encontros, queridos, deixa eu agradecer a todos, que são canais de bênção, sobre mim, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, gratidão, declaro 10, 100 mil vezes mais, sobre você, que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus prospere, para quem está aqui, nas redes sociais, talvez você chegou aqui agora, e deseja, também ser canal de bênção, sobre a minha vida, é o m.natalialeandro, arroba, gmail.com, m.natalialeandro, arroba, gmail.com, já declaro, sobre você aqui agora, toda sorte, de bênção, onde você, colocar as tuas mãos, Deus te abençoará, e fará com que, aquilo que você, não podia fazer, o Senhor fará, viu, profetizo, que há prosperidade, indo na tua direção, em nome de Jesus, é o que eu declaro, sobre todos, que são, ofertantes e dizimistas, no nosso ministério, glórias a Deus, que eles é tremendo, ei, eles não iriam sentir vento, eles não iriam ver a chuva, mas o vale, o poço, que eles cavaram, iriam se encher, eu quero declarar, você não está cavando esse poço, para ele ficar seco não, levanta aí a tua mão, que eu quero profetizar sobre você, olha a revelação, que Deus colocou aqui, no meu coração, para a tua vida, papai está dizendo assim, para você, está cavando o poço, não é? papai está falando assim, para você, está trabalhando em lugar deserto, não é? está investindo em terra difícil, não é? está se esforçando, em tempo de crise, não é? está se dedicando, em tempo de caos, não é? Deus manda falar, para você, você não está cavando o poço, para ele ficar vazio, você não está trabalhando aí, sabe para quê? para você voltar de mãos vazias, ou perecer, onde você está, ao contrário, Deus manda falar, para você aqui agora, o que ele está fazendo, na tua vida, o que ele está fazendo, na tua história, verdadeiramente, vai ser para que você entenda, o quanto dentro do cenário, Deus sabe trabalhar, porque Deus manda dizer, o poço que você está cavando, é ele quem encherá, você cava o poço, e Deus enche, você cava o poço, e Deus enche, você cava o poço, e Deus preenche, você faz o trabalho, e Deus dá o resultado, você se posiciona, e Deus opera o milagre, você faz o possível, e o impossível, é Deus quem opera, você crê nessa palavra, declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se é para você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, e o canal de bênção, vai ser você, Deus manda dizer, para você aqui agora, você faz o que é possível, o impossível, Deus opera, você faz o que é possível, e o que não é possível, para você, você vê Deus operar, porque Deus manda dizer, para você, continua cavando, que eu vou encher o teu poço, neste lugar, continua trabalhando, que eu vou te dar, a recompensa do teu trabalho, aí onde você está, continua se posicionando, porque eu irei fazer, na tua vida, aquilo que você, não tem condição, de operar, é o que Deus manda falar, para você aqui agora, eu sei que não é fácil, eu sei que por muitas vezes, queridos, o deserto, o vale, quer nos paralisar, ei, cavar poço, em lugares bons, é fácil, sabe, investir em tempos, de fartura, é fácil, trabalhar em tempos, de bom resultado, é fácil, trabalhar em tempo, de colheita, é fácil, mas quando as coisas, vem de maneira contrária, quando as coisas, começam a se complicar, quando as coisas, ficam difíceis, para nós, aí querida, é difícil, é difícil perseverar, não é Simone, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar, que você confiará no Senhor, eu quero declarar, que você se posicionará, da maneira, que aguarda o Senhor, e você verá, Deus operando milagres, neste lugar, faz o que é possível, viu meu amor, faz o que é possível, faz o teu melhor, e deixa que no mais, é Deus quem te surpreenderá, recebe a palavra profética, para a glória do nome, do Senhor Jesus, glórias a Deus, que eles, é tremendo, é tremendo, no impossível, Deus trabalhará, Denise, levanta aí as tuas mãos, meu amor, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar, sobre você, que agora, você vai fazer, tudo aquilo, que te é possível fazer, você vai fazer, tudo aquilo, que é necessário, você fazer, só que Deus manda dizer, não te preocupa não, porque eu sou o provedor, da tua vida, eu sou o cuidador, da tua história, eu sou quem te guia, e te sustenta, no meio dessa caminhada, e Deus manda falar, para você, que nada faltará, Deus manda dizer, para você, descansa o teu coração, faz o que é possível, porque o impossível, é Deus quem fará, recebe, a palavra profética, para a glória, do nome do nosso Deus, queridos, deixa eu declarar, sobre vidas, aqui agora, deixa eu profetizar, sobre pessoas, aqui agora, talvez você está aí, sabe, olhando para um lado, e para o outro, e dizendo assim, mas tem tanta coisa, que é impossível, para mim, tem tanta coisa, que está tão complicado, para mim, que está tão difícil, para mim, levanta aí, as tuas mãos, e deixa eu profetizar, sobre você, aqui agora, levanta aí, as tuas mãos, e deixa eu declarar, sobre a tua vida, aqui nesta hora, para a glória, do nome do nosso Deus, eu profetizo, sobre você, que você vai se dedicar, ao seu possível, porque o impossível, você vai ver Deus fazer, levanta a tua mão, deixa eu profetizar, Luzia, Deus manda dizer, que o impossível, na tua vida, é ele quem fará, faz o teu possível, que Deus te honrará, Andréia, levanta aí, as tuas mãos, eu vejo Deus, te surpreendendo, eu vejo Deus, cuidando de ti, eu vejo Deus, movendo na tua vida, eu vejo Deus, fazendo coisas tremendas, dentro da tua história, Deus manda dizer, de mãos vazias, você não ficará, de mãos vazias, você não voltará, porque tem um Deus, que trabalha, na tua vida, de uma forma tremenda, e Deus manda dizer, para você, aqui agora, coisas grandes, ele operará, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, Sida, levanta aí, as tuas mãos, meu amor, levanta aí, as tuas mãos, porque Deus manda dizer, que tem sim, providência, chegando para a tua vida, eu vejo, um socorro de Deus, indo na tua direção, porque tu pediu, porque você, clamou, e você disse, me ajuda Senhor, e Deus te ajudará, levanta aí, as tuas mãos, recebe, recebe a palavra profética, Deus manda dizer, para você, daqui a pouquinho, dentro de um cenário, de grandes impossibilidades, haverá testemunhos, com milagres, maiores, do que o que você, poderia imaginar, recebe, Deus vai fazer, na tua vida, é o que Deus, ele manda te entregar, toma posse, para a glória do nome, do nosso Deus, que eles é tremendo, esse cuidado, esse mover dos céus, para com a nossa vida, esse cuidado, esse mover de Deus, para com a nossa história, Deus, Deus trouxe pessoas, até aqui, para dizer, ei, eu sou contigo, neste lugar, Deus, trouxe pessoas, até aqui, para dizer, descansa, o teu coração, aquieta aí, a tua alma, porque eu, estou fazendo, que você, não pode operar, querido, é tremendo, cava, cava o poço, que Deus encherá, cava o poço, que Deus vai fazer, a água brotar, cava o poço, que Deus irá trazer, o resultado, que você tanto, tenha guardado, cava o poço, faz, ah Natália, mas é porque, eu não sei como vai ser, ninguém sabe, você sabe, como vai ser o teu amanhã, você tem plano, projeto, eu também tenho, mas você tem certeza, não, a gente não sabe, você sabe, como é que vai ser, daqui a 30 minutos, não, você também não sabe, você está entendendo, quantas vezes, você planeja, uma coisa acontece outra, quantas vezes, você sabe, você faz, você faz algo, esperando algo, e acontece coisa completamente diferente, sabe por quê? Porque, ei, nós não sabemos, como será, nós não sabemos, o que está por vir, o amanhã, ele não é nosso, nós só podemos obedecer, o que Deus, já nos orientou, nós só podemos, obedecer, e confiar, naquilo que Deus, tem para a nossa vida, e o que foi que Deus, mandou o povo? Cavaco, Deus mandou o povo fazer o quê? Cavar, no vale, sim, não é o melhor lugar, mas é lá que eles iam ter que cavar, dentro de uma caminhada, onde eles estavam indo para a guerra, para gastar energia ali, sim, talvez não fosse a estratégia, sabe, que qualquer outra pessoa escolheria, mas foi a que Deus mandou usar, você está entendendo? Talvez outras pessoas, resolvessem até voltar, voltar da metade do caminho, falar assim, ah não, se a gente está sem água, vamos voltar, vamos nos preparar melhor, vamos nos preparar melhor, e depois a gente vem, segue caminhada, poderia até voltar no meio do caminho, mas o que Deus ordenou? É para ficar, e é para cavar, não é para voltar, papai está dizendo aqui para alguém, não é para retroceder, não é para desistir, não é para parar, começou, termina, papai está dizendo para alguém aqui agora, chega de projeto inconcluído, chega de projeto inacabado, chega de sonho não realizado, chega de coisas pela metade, eu vejo Deus falando para pessoas aqui agora, que tem a frustração, daquilo que fica incompleto, daquilo que fica pela metade, daquilo que não se realiza, e não se concretiza nas tuas mãos, Deus manda dizer para você nesta hora, começou, agora termina, começou, agora termina, porque eu sou Deus para te honrar neste lugar, começou, agora termina, porque eu sou Deus para fazer os teus resultados, serem melhores do que o que você poderia imaginar, vai até o fim, se Deus mandou no meio do vale começar a cavar, cava, querido, vai ter gente passando lá e dizendo, esse povo está é doido, vai ter gente olhando de longe e dizendo, vou nem chegar perto, vai que é contagioso, porque não faz sentido um povo cavando deserto no meio do vale, cavando poço no meio do vale, cavando num lugar tão desértico, fazendo isso aqui, não, não é o lugar, não deveria ser, Deus manda dizer para você, coisas, que não deveriam ser, serão, coisas que não aconteceriam de uma forma natural, acontecerão, você está entendendo o que Deus está falando para você, você está entendendo o que Deus está falando aqui para a tua vida, você está entendendo o que Deus está te dizendo aqui nesta hora, então recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, Deus manda dizer, ei, papai fala para você nesta hora, prepara o teu coração, que vai ter gente de longe sem entender nada, mas no final das contas, vendo a tua fé sendo honrada, eu quero declarar, a tua fé será honrada, eu quero profetizar, levanta aí a tua mão, Maristela, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida, a tua fé será honrada, a tua fé será completamente honrada dentro deste lugar, tem gente que não entende nada, do quanto você está se posicionando, do quanto você está fazendo, do quanto você está se esforçando, só que Deus manda dizer assim para você, onde não te entendem, e até te criticam, daqui a pouco vão querer te copiar, porque Deus manda dizer que a tua fé lhe honrará, você está ouvindo? Maíra, levanta aí as tuas mãos, papai está dizendo, começou, termina, eu sou contigo, não deixa nada incompleto, não deixa nada pela metade, vai até o final, porque os resultados serão surpreendentes neste lugar, eu vejo coisas novas, eu vejo novos níveis, eu vejo novos patamares, e Deus manda dizer, prossiga, faça aquilo que você sozinha não faria, mas que Deus te ordenou, e agora só lhe resta obedecer, porque Deus quer fazer coisas grandes aí na tua história, recebe a palavra profética para a glória de Deus, que eles é tremendo, eles começam a cavar no meio do nada, onde nem tinha água, sabe, e a palavra do Senhor vai nos dizer, que Deus já adverte a eles, não espera ver coisas favoráveis para vocês intensificar, e não, vai cavando o poço com vontade, não cava pouco não, cava muito, mesmo sem ter vento, mesmo sem ver os sinais de chuva, mesmo sem o cenário, sabe, está favorável para aquilo que vocês querem alcançar, faça, Deus manda dizer, faça, é tempo de fazer, é tempo de ação, é tempo de ação, é tempo de se levantar, é tempo de obedecer, é tempo de fazer, você está entendendo? Não era da responsabilidade do povo encher, os poços, era a responsabilidade de cavar, não era a responsabilidade do povo encher, os poços, era a responsabilidade de cavar, tem coisa querido, que a gente só tem a responsabilidade de começar, tem coisa que a gente só tem a responsabilidade, sabe, de obedecer, o mais é Deus quem fará, levanta aí a tua mão Vanderlei, deixa eu declarar sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você, apenas comece, deixa que o mais Deus operará, deixa que o mais Deus te surpre, compreenderá, faça aquilo que Deus está te ordenando, porque Deus manda dizer para você, enquanto você obedece, o Senhor vai enchendo os teus poços, aqueles que você está cavando, se esforçando, trabalhando, se dedicando, Deus fará, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, é tremendo, a Bíblia diz que eles cavaram, e cavaram muitos como Deus mandou, e sabe o que é interessante? A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz, que quando o Senhor ordenou que o povo cavasse, e eu tenho certeza que tinha alguns que estavam preocupados com a guerra, a guerra onde eles deveriam chegar, porque às vezes a gente não faz o que tem que fazer agora, porque a gente está preocupado com o que a gente ainda tem que fazer depois, me diga se não é, às vezes a gente não faz, ou faz mal feito, algo no agora, porque a gente está preocupado com o que ainda tem que fazer depois, você olha e diz, ah, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, porque daqui a pouco eu tenho que fazer isso daqui, e eu não estou com cabeça, aí você vai lá e faz, rapidinho, às vezes até mal feito, às vezes nem faz, porque você está preocupado com o que tem que fazer depois dali, tem alguém aqui que está passando por isso assim, não é desse jeito? eu declaro, é verdade essa palavra, é verdade essa palavra, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa o teu like, envia para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de bênção, aí o que acontece? Deus sabia disso, o povo precisava fazer e fazer bem feito, Deus sabia, então Deus diz assim, olha só, encher o poço de vocês, para mim ainda vai ser pouco, eu vou entregar os inimigos, nas mãos de vocês, então nem precisa ficar preocupado com o que vem depois, porque eu vou dar vitória lá também, eu vou dar vitória lá também, às vezes a gente faz mal feito o que tem que fazer agora, porque a gente está preocupado com o que tem que fazer depois, aí faz mal feito hoje ou amanhã, aí faz mal feito o de agora e o de depois, você está entendendo? Por causa da preocupação, e Deus está dizendo para você, não se preocupe com o que vem depois, eu vou cuidar daquilo também, não te preocupa com o que tem que fazer depois, eu vou cuidar também, é o que Deus manda falar, Deus trouxe pessoas até aqui para dizer, ei, eu cuido de você naquilo que você está fazendo, eu cuido de você naquilo que você ainda fará, você está entendendo? Declara, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a minha vida, tem gente que está aqui comigo, que sabe o que é estar preocupado com o depois, tem gente aqui que está comigo, que sabe o que é estar preocupado com o porvir, tem gente que está comigo aqui, que bem sabe o que é estar preocupado, e não conseguir fazer o que precisa fazer agora, e não conseguir focar naquilo que precisa fazer depois, porque a preocupação tomou conta do teu coração, você está entendendo? Deus manda dizer, faz bem feito agora, e não te preocupa com depois, porque lá para você também tem vitória, você está entendendo? E a Bíblia diz que quando raiou o dia, que o povo olhou, queridos, que o povo olhou, os poços estavam cheios de água, boa para beber, boa, água boa, Deus está trazendo do bom e do melhor para a tua vida, Deus está trazendo do melhor desta terra, o que Deus está trazendo para a tua vida, é o melhor do que você poderia escolher, quando a gente vai escolher alguma coisa, você não escolhe o pior, você não olha e diz assim, não, qual é, você vai escolher, vou pegar um cardápio aqui, você vai escolher algo para você comer, você diz, não, qual é o pior aqui, qual é, eu quero esse daqui, não, você diz assim, o que é que tem de melhor, vou escolher aqui, o que é que tem de melhor, você chega numa loja, para você comprar algo para você, você não pergunta, ah, o que é que tem de pior aqui, não é, você diz assim, o que é que tem de menos qualidade, de, né, de, de, de ruim, o que é que tem, não, você pergunta lá, o que é que tem, na área, qual é o mais, qual é o melhor, qual é o que, esse daqui é melhor do que esse, esse daqui é melhor do que aquele, você começa as comparações, por quê? Porque você quer ter certeza que você vai levar o melhor, você quer ter certeza que você vai obter o melhor, não é desse jeito, mas deixa eu falar aqui uma coisa, Deus ia mandar, ia mandar, e ele enfatiza, água boa, ou seja, Deus ia mandar o melhor, e o melhor de Deus, querida, é infinitamente melhor do que o nosso, se a gente escolhe o melhor, imagina quando Deus resolve nos dar o melhor, você está entendendo? você fica até sem palavras, tem gente aqui que já passou por isso, recebeu coisa de Deus, que tu disse assim, Deus, eu nem merecia isso pai, Senhor, isso daqui é até, muito pra mim, é demais pra mim, Deus diz, é, mas é o melhor que eu tenho pra lhe dar, é o que eu quero lhe entregar, é melhor do que o que você escolheria, no teu melhor momento, você está entendendo? Deus manda dizer que é o melhor, levanta a mão, que eu quero profetizar sobre você, levanta a mão, que eu quero declarar sobre a tua vida, o melhor de Deus te alcançará, o melhor de Deus, pra você chegará, o melhor de Deus você receberá, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, vai ser o melhor, vai ser o melhor, você vai se surpreender com o melhor, recebe, em nome de Jesus, glórias a Deus, vai ser o melhor, sabe, vai ser o melhor no material, no emocional, no espiritual, no financeiro, no ministerial, eu quero declarar o melhor, o melhor na tua mesa, o melhor no teu guarda-roupa, o melhor na tua dispensa, querido, recebe, ai Natália, eu não vou receber isso, então deixa pra quem quer receber, o melhor, porque, ei, olha só, quando nós obedecemos a Deus, Ele nos dá o melhor, o que que eles fizeram, é que obedeceram, cavaram, Deus preparou o que? O melhor, a água e a água boa, você tá entendendo, não é aquela que você disse, ah, ao menos dá pra beber, ao menos quem vai ficar doente, ao menos, né, vai servir agora, não, era a água e a água boa, o melhor, Deus preparou pra eles, é o melhor que Deus te entregará, é o melhor que Deus colocará nas tuas mãos, é o melhor que Deus vai colocar dentro da tua casa, é o melhor que Deus vai colocar dentro do teu prato, é o melhor que Deus vai colocar sobre o teu corpo, é o melhor que Deus vai entregar nas tuas mãos, declara, eu recebo o melhor de Deus, declara aí, vai, eu recebo o melhor de Deus, é, querido, porque não se assuste não, tem gente que não gosta não, não gosta, não, tem gente que diz assim, não, que é isso, pra mim, só isso daqui, ó, isso aqui pra mim já, já é até muito, e não, eu nem posso receber tudo isso, você tá entendendo, tem gente que não sabe receber, por causa de traumas, feridas, por causa de complexos, de inferioridade, não se assuste, mas tem gente desta maneira, que não sabe receber, é um péssimo receptor, é um péssimo recebedor, você tá entendendo, sabe por quê? Porque carrega feridas tremendas na alma, se você entregar algo bom, ela vai dizer, não, isso aqui é pra outra pessoa, porque pra mim não, eu nunca, eu não mereço isso, não, isso daqui, eu não tenho nem capacidade, sei nem onde é que eu vou usar isso, não sei nem, sei nem como é que eu vou ficar, ela não consegue, você tá entendendo? Porque tem bloqueios emocionais, mas deixa eu falar aqui uma coisa, se você aqui na história, entendeu que o que Deus quer te entregar, é o melhor, recebe a palavra profética, aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, pra glória do nome do nosso Deus, glórias a Deus, que eles como Deus é lindo, Valéria, muito obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix, declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida, que Deus multiplique, que Deus prospere, que Deus abençoe, de uma forma poderosíssima a sua vida, deixa eu agradecer todos, que são canais de bênção sobre mim, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix, muito, muito, muito obrigada, tá aqui nas redes sociais, deseja ser canal de bênção sobre mim, de forma voluntária, sem obrigação e nem constrangimento, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, declaro, profetizo sobre você, 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida, independente do valor, que foi lançado, declaro, volta pra você, de forma multiplicada, porque Deus torna a minha vida, uma terra fértil, pra sua vida, então recebe em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, é o melhor que vai chegar, nas tuas mãos, assim como aconteceu naquele lugar, eles beberam, e beberam da água boa, saciaram a sua sede, e seguiram pra onde? Pra uma trajetória de vitória, porque Deus prometeu, que seria com eles na guerra, e entregaria os inimigos, nas suas mãos, e assim Deus fez, porque nenhuma promessa de Deus falhará, eu quero declarar, que assim na tua vida, também acontecerá, você crê nessa palavra, com fé, recebe do outro lado, então confirma, com muita fé, aí nos comentários, com o teu, amém, amém quer dizer, eu quero orar juntamente com você, tá, quero apresentar a tua vida, onde você quer ver, Deus enviar o melhor, onde você quer ver, Deus encher os poços, onde você quer ver, Deus operar, milagres, e te dar vitória, nesta situação, qual é a área, que você mais precisa, do agir de Deus agora, eu quero te ajudar em oração, em nome de Jesus, oremos, Senhor meu Deus, e meu Pai, estamos aqui na tua presença, pra te adorar, exaltar, bem dizer, o teu santo nome, Deus, eu quero apresentar, cada um que está comigo aqui agora, eu quero te pedir, Senhor, coloca nas tuas mãos, cada causa, cada petição, tudo que está sendo posto, aí nos comentários, o Senhor sabe exatamente, do que essa pessoa precisa, e eu quero declarar, meu Deus, ela não vai, Senhor, retroceder, não, ela não vai parar, não, meu Deus, eu quero declarar, que o Senhor, operará maravilhas, milagres, o melhor nesta mão chegará, eu profetizo sobre ela, o melhor desta terra, eu profetizo sobre a casa, eu profetizo sobre a família, eu profetizo sobre lá, que o melhor do Senhor, invadirá este lugar, assim como as águas, assim como as águas, meu Deus, brotaram naquele lugar, e a água era boa, era o melhor, o melhor o Senhor, enviou para eles, que buscaram direcionamento, na tua presença, eu quero declarar, que quem está buscando, um direcionamento, uma resposta, quem está buscando, Deus na tua presença, também o melhor receberá, profetizo em nome, do Senhor Jesus, tudo aquilo, que o inferno, estava tentando trazer, de cansaço, fragilidade, exaustão, tentando convencer, o teu filho, a tua filha, a retroceder, a voltar, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, toda investida do inferno, toda trama do diabo, por terra cairá, você não vai voltar, de mãos vazias, você vai, caminhar, ainda que por lugares, difíceis, mas obedecerá, e o que você precisa, para prosseguir, Deus providenciará, quero profetizar, providência nas tuas mãos, levanta aí, as tuas mãos, e recebe, para a glória do nome, do nosso Deus, vai ter providência, vai ter providência, Deus vai providenciar, Deus vai enviar, aquilo que você precisa, Deus vai enviar, para as tuas mãos, para a tua vida, aquilo que você necessita, em nome do Senhor Jesus, você não volta, de mãos vazias, você recebe providência de Deus, declaro providência financeira, declaro providência profissional, declaro providência ministerial, providência na família, meu Deus, onde houver uma necessidade, aqui agora, onde houver uma necessidade, aqui agora, nós juntos, em oração, em clamor e súplica, paizinho colocando, toda a petição no altar, clamando contigo Senhor, diante de ti, neste lugar, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa, contemplará, a tua providência, o teu mover, o teu agir, o teu poder, para a glória, do teu santo nome, assim como, aquele povo, recebeu o melhor, eu declaro, que esta pessoa, que comigo está, receberá, o melhor, na tua presença, é o que eu declaro, e profetizo, sobre você, aqui agora, se você crer, toma posse, em nome de Jesus, e com muita fé, mas muita fé, você confirma, aí nos comentários, com o teu, amém, glórias a Deus, queridos, olha só, que papai do céu, te abençoe, muito obrigada, por estar junto comigo, muito obrigada, por estar juntinho, deixa aqui o teu like, envia essa mensagem, para alguém, tá bom, seja canal de bênção, na vida de quem precisa, quem está aqui, nas redes sociais, não deixa, de passar no YouTube, Natália Leandro, de fazer a tua inscrição, tá certo, é gratuito, não custa nada para você, é importante para mim, não fez ainda, faça, tá bom, para quem está aqui no YouTube, botãozinho de inscrever, bem aqui embaixo, clica em cima, ativa aí o sininho, clica em todas as notificações, e seja muito, mas muito, bem-vindo aqui neste lugar, tá bom, ó, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo, em Cristo Jesus, amém. E aí,